Se o Luciano é essa partida, pessoal, já é campeão e segundo colocado, porque tem duas vidas. Ele já tá na final já, mas cometeu duas vidas, já ganhou a disputa o terceiro lugar. Você tá entendendo? Eu só tô falando a lógica. Ele é um jogadorzão, respeitado, aí fica ficha, se nunca, eu vou sair. É a regra do jogo. É a regra do jogo, rodadu é. Acho que vocês tem um lado. Eu mesmo que eu tô jogando, você tá no pé do juiz direito. Eu vou ter o meu lado também. 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 Eu tenho que ser a pessoa. Para o meu pé. Fica logo. Atenção, Léo! Atenção, Léo! Ô, Léo! A gente tá chamando, Léo. Vá fora, vá fora. Vá fora, Léo. Vá fora. Tá chato, tem um cara legal. Desculpa! 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 Beleza? Deixa ele jogar um joguinho aí, velho! Vá fora! 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 Se o Luciano ganhar, já é campeão! Tem que ir pra você! Dá sempre o final! É a sempre o final! Dá sempre o final! A semana é pra você jogar um joguinho! Tá pra eu te ajudar! Eu não posso jogar um joguinho aí, hein! Eu posso jogar um joguinho aí? Não, velho! Pode dar uma tacada de dor. Só pra assistir! Eu vou ser o joguinho aqui! Eu vou ser o joguinho! Obrigado. 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 Amarelou, amarelou. Eu voltei aqui no feixe. Poxa. Cadê o teu dia aí? Você pegou a galinha fechada? Não pode estar pintado não. Poxa, não posso apostar mais. Aí não cai o som. Puxa. Deixa o trabalho do bato. Vai levar o carro pro trato. Sim, vai levar o outro carro. Vai levar o carro pra ele. Vai levar o carro pra ele. Vai levar o carro pra ele. Aí, o cara tá chorando. Vai não. Ô, Jamalca! Chega pro cá, Jamalca. Ele não mata não. Ele não mata não. Ele não mata. Ele não mata. Ele não mata. Ei, vamos deixar a jogada. É, Caverna também. Ei, eu não vou der. Fica na rua, Jamalca. É, Caverna. É, Caverna. É, Caverna. Primeira partida, né, pessoal. Primeira partida. Vitória do Ninho.